Ah, vamos arrumar o jeitinho de você, meu amigo, se não vem doar, cuida de você. De você, meu amigo, se não vem doar, a gente se perder. O que eu tenho será o seu marido, se não tiver que ser de ti. De ver até saber o que você se vê, que sou a sua vida, a gente vai doar. De ver até saber o que você se vê, que sou a sua vida, a gente vai doar. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe essa empresa maravilhosa. Começou a balanço, já troquei o chip do meu celular. Minha irena, bebida, muda, é belestado, de ver só pra gente ficar. É perto do outro prato, também tem as que sei gostar de cantar. Ah, que prazer estarmos aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. E dessa empresa mundialmente conhecida, uma das maiores marcas do mundo, hein? Que maravilha. Eu que já tive por algum tempo, já fui um ano. Eu não te largo, cerca as minhas mãos e dá pra ele te conversar. Sabe por quê? Você não deixa, nem eu misturo, vou conseguir usar. E o negócio tá lotado aqui. Meu amigo Tico, tudo bem, Tico? Oi, povo. Eu tenho um show agora, tá? Aqui em Manaus, vou fazer um show lindo pra turma da PG de Manaus. E depois tem Copacabana.